1, 2, 3, bora. Olá, estamos aqui nos preparativos para a grande festa, para a grande Romaria de Santa Mar 2018, que começa já na terça-feira. Temos este ano, à semelhança dos outros anos, todas as atividades dos mais novos e dos mais chénios da freguesia, com as atividades com vários grupos ligados às várias escolas da freguesia, com as atividades dos mais chénios, todas aqui presentes na nossa Romaria. Teremos este ano a apresentação do Miguel Dias e do Hugo Franco, esses dois grandes alcantarenses que irão connosco dinamizar a seleção da nossa festa. Teremos na terça-feira, para começar às seis e meia, junto da sede da Junta, o percurso com os Bom Brando, que irão animar a rua da Rua dos Luzias até aqui ao recinto. Teremos também na terça a grande Marcia de Alcântara, na quarta-feira o Quim Barreiros, na quinta-feira o Ricardo Ribeiro, na sexta-feira o Zé do Pipo, no sábado teremos a festa dos anos 80 e no domingo encerraremos então com a Rua de Marlene, que encerrará as festas aqui da Romaria de Santo Amaro. Teremos também a novidade deste ano, o Bar, o Parque, que irá promover, irá permitir a que todos os alcantarenses possam fluir dos mais belos chancetes da cidade de Lisboa, junto da Capela de Santo Amaro, com a mais bela vista que podemos ter sobre o Rio Tejo, sobre a ponte e um dos miradores mais bonitos da nossa cidade de Lisboa. Apareça, comece já na terça-feira, esta festa queremos que seja de todos e para todos.